Hoje é outro dia de pescaria, como vocês podem ver o mar está muito calmo, isso aqui é a Barra da Tijuca, e o mar está praticamente parado. Joguei, arremessei, tem uns 3 minutos só, só que a água está muito gelada, isso está me deixando na dúvida se vai ter alguma coisa, que não seja só peixe de água muito fria, e a água está gelada demais mesmo, agora vou parar por aqui e daqui a pouco se bater um peixe eu coloco aqui para vocês verem, tá bom, valeu, bom acabei de tirar o primeiro peixe, não era bem o que eu estava esperando né, é um peixe boador, esse pegou na isca de sardinha, eu estou usando sardinha, sarnabia, lula, camarão e tatuí vivo, aqui pode ver as iscas aqui, sardinha, no caso essa aqui está salgada, camarão, sarnabia, está escrito um peixe que é muito boa, lula, cortada em filé e tatuí, tatuí eu estava com aqui agora há pouco, só que acho que ele puxa né, mas tudo bem, então é só para mostrar o primeiro peixe que saiu, que é um peixe voador, tem bem pouca carne aí, esse eu vou até soltar, mas é só para vocês, ele é o primeiro peixe que saiu, os próximos eu vou colocando aqui, valeu.